autoado acessórios com mais uma novidade esse aqui é o estribo embutido personalizado padrão original que acabamos de instalar aqui no jipe renegade esse estribo aquele é bem diferenciado do mercado porque ele não fica com aquele vão aquela aresta muito para fora do carro se a gente olhar aqui de perfil você vê que ele fica exatamente só a parte da pessoa pisar né e ele tem esse detalhe aqui ó personalizado com o nome renegade ele tem essas peças emborrachadas né para não escorregar quando você pisar e ele faz o acabamento contorno conforme o carro então ele fica bem estético acompanhando as linhas as curvas do carro e fica mais a cara da da renegade né até que enfim fizeram um estribo mais personalizado com acabamento mais bonito para renegade porque o que a gente encontrava é só aqueles estribos que ficava ou muito para fora aqueles tubos meio grosseiro e com esse modelo aqui ó o acabamento é perfeito o produto requer instalação de um profissional mais ou menos cerca de uma hora e meia duas horas e profissional consegue colocar essa peça não é necessário fazer nenhum furo nenhum tipo de nem nenhum tipo de adaptação porque o carro já possui os pontos originais ele suporta dá até 80 kg para você pisar em cima você pode pisar na peça e pegar alguma coisa um transbike no teto dele apoiar para você colocar um caiaque então você pode usar esse apoio aqui para você subir e se posicionar o seu transbike ou qualquer outra coisa aqui beleza galera isso aqui é mais um novo acessório que nós instalamos temos diversos produtos para eles temos a para barro friso lateral calha de chuva engate reboque com várias depende o que você for carregar né com peso a mais ou só proteção temos parafuso antifurto das rodas também filme multimídia enfim a longarina tem vários acessórios aqui para a gente equipar o seu jipe renegade nossa loja fica aqui no centro de são paulo na avenida duque de caxias número 388 pertinho da santa efigênia a loja é bem grande cabe uns 20 carros só vim aqui falar com a nossa equipe de vendas auto aba acessórios a loja que vai até você